Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de Política Internacional. E o meu objetivo hoje é falar sobre a Índia, que uma semana atrás, no dia 22 de julho, passou desapercebido aqui, na verdade eu não cheguei a fazer uma coluna sobre isso, muito embora fosse o meu plano, a Índia lançou uma aeronave não tripulada com o objetivo de pousar na Lua, o que coloca a Índia numa posição extremamente privilegiada, num time muito seleto de países que conseguiram pousar na Lua, caso tudo dê certo. E, de fato, esse veículo não tripulado, chamado Chandrayaan-2, de fato, pouse na Lua ao que deve acontecer, se tudo correr como planejado, em setembro. E, dessa maneira, a Índia se junta a apenas três outros países, Estados Unidos, Rússia e China, levando em consideração que, esse ano agora, no ano de 2019, Israel tinha o plano também de conseguir aterrissar uma nave na Lua. Aliás, apenas um parêntese, esse plano israelense foi levado à frente por uma empresa privada, que é algo inédito, mas essa aeronave não conseguiu pousar na Lua, o que acaba permitindo que a Índia, de fato, seja, como já dito, o quarto país a conseguir tal feito. E a missão espacial indiana não tem por objetivo ser apenas mais uma, apenas uma que vai conseguir fazer algo que outros já conseguiram. O objetivo é aterrissar, ou alunissar, eu tenho achado esse termo bastante curioso, alunissar no polo sul da Lua, região que nunca foi explorada por outra missão. E o objetivo é tanto verificar se existe água congelada no polo sul da Lua, quanto a existência também de Hélio 3, o que é considerado uma possível fonte de energia para o futuro da humanidade. E se o lançamento exitoso dessa missão já é motivo de intenso orgulho para os indianos, o que vem sendo muito capitalizado pelo governo de Modi, que é um governo bastante nacionalista, o projeto ganha contornos ainda mais patrióticos se olharmos para os custos da missão. Apenas 150 milhões de dólares foram gastos com essa missão especificamente, algo que na Índia vem sendo comentado constantemente como sendo uma cifra menor, ou seja, a missão foi mais barata do que a produção do filme Interestelar, que custou 165 milhões de dólares. E outro elemento que é considerado simbólico, muito embora os indianos em si, os cientistas indianos, digam que é apenas uma coincidência, é o fato de que o Chandrayaan-2 foi lançado apenas dois dias depois do aniversário de 50 anos da aterrissagem, ou mais uma vez, da alunissagem do Apolo 11 na Lua. No dia 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua pela primeira vez. E, aliás, o objetivo da NASA manifesto recentemente é mandar novamente astronautas para a Lua exatamente para o Polo Sul, que deverá ser explorado pela Índia ao longo dos próximos meses. Aliás, o Chandrayaan-2 deve chegar no Polo Sul da Lua em setembro e operar por cerca de um ano. E a NASA pretende chegar com astronautas nessa parte da Lua até o ano de 2024. E isso caracteriza a capacidade indiana de, com esse feito, se colocar lado a lado na companhia das grandes potências espaciais do planeta Terra. O que nada mais é do que uma prova de que todos aqueles investimentos que a Índia fez entre os anos 1960, 70 e 80 em educação trouxeram enormes resultados para o longo prazo desse país que, assim como o Brasil, também parte de uma posição de subdesenvolvimento, mas que consegue superar os seus obstáculos e atingir até mesmo o espaço. E você que ouve essa coluna pode ajudar o petijonal a continuar o seu trabalho por meio de um apoio que você pode oferecer por meio do nosso site www.petijornal.com.br. Meu nome é Tanguy Magdadi e eu falo para o Petijornal. Petijornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petijornal está na web www.petijornal.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí